Olá a todos, bem-vindos de novo a este canal. O vídeo de hoje é um vídeo sobre maquilhagem muito barata, maquilhagem para teenagers. E será que esta maquilhagem é só para teenagers ou se pode ser para pessoas como eu que já passaram essa fase assim há 2 ou 3 anos, nada de mais. Eu fui à Wells e comprei este saco com todos os produtos para fazer este look. São produtos de facto de marcas muito, muito em conta como a Essence e a Catrice e é exatamente isso que vamos fazer aqui hoje. Vamos fazer este look só com essas marcas super, super em conta. E eu para fazer todo este look gastei 35,71€ mais um blush, é este blush, que eu já tinha e que custa à volta de 13€. Portanto, no total o look inteiro ficou por 38,71€ que é um preço incrível para primer, base, corretor, pó fixador, pó bronzeador, blush, eyeliner, máscara de pestanas, batom e fixador de maquilhagem. São muitos, muitos produtos por apenas 38€. Vamos descobrir se estes produtos são feitos apenas batineiros, se os produtos valem a pena, se não valem a pena. Vou vos dizer tudo o que eu achei deles. E mais uma coisinha que nós vamos fazer hoje, é que eu vou maquilhar, fazer este look com vocês e depois vou almoçar, vou sair a fazer a minha vida e vou regressar e mostrar-vos como é que a maquilhagem está e tudo aquilo que eu achei ao longo do dia sobre esta maquilhagem. Eu espero sinceramente que vocês gostem deste vídeo, por favor não se esqueçam e subscrevam este canal. Façam like, por favor, vão-me ajudar imenso se fizerem um like. E se quiserem saber como é que eu chego a este resultado e o que é que eu achei destes produtos, continuem a ver este vídeo. Vamos começar. Vamos começar por utilizar um primer, este primer é da Essence e é o Fresh & Fit Awake Primer Healthy Glow Pore Minimizing Effect with Vitamin Complex and Cranberry Water. E este primer custou 4,49€. Ah, é um primer com alguma cor e eu acho que há algum brilho também. Vamos ver. Hummm, cheira tão bem, mas tão bem. Tem assim a consistência de um creme hidratante, vou ser sincera. É assim, mais esquisito que não durava, mas... Ele bem, cheira assim um bocadinho sticky. Quem diz que é um primer que vai suavizar e tornar a vossa pele mais suave, mas mais... É como se aplicasse um filtro, é uma espécie de um blur que aplica na vossa pele. Tem o efeito de wake up e portanto tem alguma luminosidade para dar aquele ar de mais acordado. Vai tornar os vossos poros mais reduzidos, vai uniformizar o vosso tom de pele e tem para aqui as tais vitaminas e a Cranberry Water. Eu acho que isto é um bocadinho oleoso, ele não é oil free e para meninas com pele muito oleosa isto se calhar não será a melhor ideia. Vamos passar então para a base, é da mesma gama que o primer, é a Fresh & Fit Awake Makeup Healthy Glow. Exatamente com o mesmo complexo de vitaminas e com a Cranberry Water. E o que eles nos dizem sobre esta base é que é uma base com uma textura que deixa respirar, com um efeito wake up. Portanto, vamos esperar também alguma luminosidade e que vai tornar a pele com um ar mais saudável, mais luminosa e que tem uma cobertura de médio a alta sem efeito de máscara. Eu comprei a cor 40 que é o Fresh Sun Beach, mas mesmo assim estou com algum receio porque estas bases não costumam ser muito fáceis de encontrar a nossa cor. Este frasco é de vidro, tem um pump, não adoro que seja de vidro, torna-se mais pesado. Vamos ver. Acho que a cor não vai estar nada má por acaso. Assim mais cremosa, mais para o cremoso do que propriamente para o líquido. E eu vou espalhar assim pela cara. E agora vou com a Beauty Blender e vou esbater tudo isto e ver se precisamos de acrescentar mais alguma camada. Para que a cobertura fique como eu a quero. Esta base custou 6,29€. E assim, numa primeira aplicação, numa primeira análise, o que eu vos posso dizer é que isto é de facto uma textura muito, muito ligeira. A pele fica de facto uniforme e não tem de todo aquele efeito de máscara. Para o dia-a-dia é sem dúvida um acabamento que eu gosto muito, que é assim um ar muito saudável, um rosto muito uniforme, mas sem ter um aspecto de base. É mais ou menos o acabamento de um BB Cream, mas se estiverem à procura de mais cobertura, se calhar não conseguem fazê-lo com esta base, com apenas uma aplicação. Eu vou aplicar um bocadinho mais só para ver como é que ela resulta, se nós quisermos construir um bocadinho. Com mais uma meia camada, não se pode dizer que seja propriamente mais uma camada. Eu acho que de facto ficou ligeiramente com mais cobertura, mas não me parece que isto vai até uma alta cobertura de todo. Se vocês gostarem de um acabamento assim mais suave, mais leve e que seja apenas quase um BB Cream que uniformiza o vosso tom de pele, o vosso rosto, qualquer imperfeiçãozinha, é ótimo. Se vocês estiverem à procura de cobertura, de cobrir manchas, etc, acho que não vai acontecer. Para mim, eu acho que é um bom acabamento para o dia-a-dia. Gosto, a cor é incrível, ficou mesmo muito bem e eu vou sem dúvida dar-lhe o benefício da dúvida. Em todo caso, eu acho que ela é um bocadinho oleosa. Eu não sei se isto resulta para meninas com pele muito oleosa. Vamos ver como é que resulta comigo ao longo deste dia e eu logo prometo contar-vos tudo. E agora vamos passar ao corrector. Eu comprei um corrector não da Essence, da Catrice, que é este Liquid Camouflage, que é High Coverage Concealer e que é à prova d'água e que é suposto durar até 12 horas. Diz que é perfeito para camuflar olheiras, marcas, até tatuagens. Vamos ver. Eu comprei-o na cor 020 Light Beach e este corrector custou 3,99€. Ele é muito semelhante aos meus corretores favoritos, em termos de aplicação e agora vou aplicar aqui. Esta cor se calhar é um pouco clara ainda por esta altura do ano, mas vamos ver. É assim. Há uma razão para este corrector custar 3,99€ e o meu amor da Nars custar 30€. Há uma razão. Eu não posso dizer que seja mau, mas a cobertura dele não é equivalente ao meu da Nars. Eu vou pôr um bocadinho mais. E a luminosidade também não é a mesma. Portanto, ele cobre. Não com a mesma cobertura que o da Nars cobre. E a luminosidade deixa um bocadinho adejar. O da Nars dá-vos logo um ar assim um bocadinho mais acordado, saudável. E este não. Muito embora para 3,99€, eu acho que não seja nada mau. Mas eu acho que é assim. Quem experimenta Radiant Creamy Concealer da Nars dificilmente vai estar a gostar muito de algum outro corretor. Se não for principalmente um corretor assim mais em conta, corretores de supermercado, à exceção daquele da NYX, do HD Photogenic da NYX, que eu acho que é incrível. Mas acho que fora isso, é um bocadinho difícil voltar a adorar qualquer outro corretor, porque o corretor da Nars é de facto incrível. Mas pronto, foi assim que ficou. Também não é horrível. E agora vamos fixar. Vocês sabem que eu não vivo sem fixar a zona abaixo dos olhos. E portanto eu comprei este Brighten Hub Banana Powder da Essence. E que custou 3,79€. E eu vou, com a Beauty Blender, fixar a zona abaixo dos olhos. E também assim na zona T. Bom, este pó agora ainda é um pouquinho claro, acho eu. Mas, este pó sim, é um bom pó. De facto ele ilumina aqui alguma coisa e tem uma textura super, super fininha. Que eu não estava propriamente à espera, achei que fosse um bocadinho mais grosso. Tem uma textura super, super fininha. É mesmo, mesmo, muito bom. E agora, não poderia deixar de ser. Eu comprei um bronzeador, porque acho que é mesmo aquele artigo que eu opto mais do que blush, mais do que propriamente um contorno, é bronzeador. E vocês sabem que neste nível de maquilhagem, de maquilhagem de supermercado, eu tenho um favorito, que aliás faz parte dos meus favoritos de sempre, de todos, de todas as marcas bronzeadoras do mundo. E é o bronzeador da Essence, o Sun Club Matte Bronzing. Na cor Darker Skin, que é a cor 2, Sunny. E o meu tinha, tinha, estava neste estado. E, portanto, eu fui à Wells e comprei um novo. Este bronzeador é incrível. Não está aqui para ser testado, está aqui porque eu já testei. Adoro e vai continuar a ser um dos meus favoritos, sem dúvida alguma. Tem um cheirinho a pouco maravilhoso e faz um resultado incrível. A única coisa que eu acho que ele faz relativamente a bronzeadores mais caros, é faz um bocadinho de pó. Mas, de resto, ele é incrível. E depois, blush. Vou utilizar este blush da Essence, o Matte Touch Blush. E é na cor Berry Me Up. E vou, com um pincel do Ofibra, vou sorrir e aplicar nas manzinhas do rosto. E eu agora vou pegar um pincel, um qualquer pincel, aliás, neste pincel, que é assim mais fofinho, e vou com o pó Bright Me Up, muito suavemente, tirar um bocadinho e vou passar nas pálpebras, só para elas não se tornarem oleosas ao longo do dia. Ou assim, nada do outro mundo. E com um pincel de esfumar, assim, fluffy, eu vou com o meu bronzeador, definir um bocadinho aqui o arco da sobrancelha. Não é nada do outro mundo. É mesmo só para depois dar alguma dimensão ao olhar e alguma profundidade. E agora? Eu comprei esta caneta de eyeliner da Essence. Eu não sei se vos disse quanto é que custou o bronzeador. O bronzeador custou... 4,49€. E este blush eu já tinha, e ele custa à volta de... 2,99€, 3,39€, qualquer coisa do género. E este eyeliner custou 2,99€. É um eyeliner em feltro, tipo o da Kat Von D. Mas pronto. Bastante menos preto. E vou fazer uma linha muito fininha ao longo das minhas percenas. Ele é um pouco opaco. Até um pouco translúcido. Eles dizem que é o extra long lasting. Mas não sei, meninas. Vocês quase que têm que desenhar o eyeliner e depois voltar e carimbar, para ele ter mais opacidade. Mas pronto. Vamos ver se ele, pelo menos, dura, como eles dizem. Vamos ver. E agora com o pincel, lápis e um bocadinho também do meu pó bronzeador, eu vou passar ao longo das percenas inferiores, aqui nesta zona. Já não comprei nenhum fixador, porque não havia assim uma cor que eu achasse que fazia sentido. Eles não tinham em transparente, portanto, vou apenas pentear as minhas sobrancelhas. E vou utilizar o meu 24 Hours Brow Setter, da Benefit. Porque, de facto, eu não consegui comprar um equivalente. E vou só fixar-lhe a francesa, que elas não vão a lado nenhum durante todo o dia. Vamos aplicar mais percenas. Eu comprei esta também de Essence, que é... Esta é a Glashes of the Day. E que é Super Volume Mascara. E que é suposto ser super preta. E que custou 2,99€ também. Espero que seja melhor que o eyeliner. Ela tem esta escova, que não me desagradou. Bem, eu diria que para 2,99€ não é nada má. Eu diria até que para 2,99€ ela é ótima. Eu estou muito satisfeita com esta máscara de bestanas. O que é isto? O eyeliner é... Não mesmo, a sério. É muito transparente. Vocês têm que andar a carimbar. Não, não vale muita pena. Mas esta máscara de bestanas... Sim, senhor. E agora eu vou aplicar batom. Eu comprei este batom também de Essence. E que é o Ultra Last Instant Color, na cor 07. Que é um nude. Porque eu achei que isto ia ser maquilhagem para o dia a dia. E que seria a melhor cor para o dia a dia. Portanto, eu vou aplicar. Ele é cremoso. Não é matte, embora não tenha muito brilho. É assim um acetinado. É uma ótima cor para o dia a dia. É bastante confortável nos lábios. Eu não sei se isto dura muito. Não sei. Tenho aqui as minhas dúvidas. Mas vamos ver. Vamos ver o que é que acontece. E agora, para terminarmos este look, eu comprei um fixador de maquilhagem. Este é o Instant Matte Makeup Setting Spray. Que é oil-free, non-sticky, lightweight, with ever matte. E que é suposto manter a vossa pele matte ao longo do dia. Enquanto a vossa maquilhagem não se mexe para lado nenhum. E eu vou experimentar utilizar isto. Eu achei que fazia algum sentido para mim e para a minha pele. E principalmente porque acho que esta base e este primer talvez não sejam os mais adequados. agora que o experimentei. Porque são um bocadinho gordurosos. Ainda assim, não são um poço de óleo. E para meninas com a pele normal, até a mais seca, será uma ótima opção. Meninas com a pele muito oleosa, eu acho que não vai ser bom. E pronto, este Setting Spray custou 3,79€. E nós vamos pulverizá-lo pela cara toda. Agora vocês já sabem que eu adoro passar a minha Beauty Blender. Estou do lado, um bocadinho que devolve uma área mais natural à pele. O resultado final é este. Esta é uma maquilhagem suave e natural. Uma maquilhagem ótima para o dia-a-dia. Feita com estes produtos que são produtos de supermercado. Uma maquilhagem de supermercado. Mas que são produtos que estão normalmente direcionados a um público algo muito jovem. Principalmente a teenagers. E que têm preços muito, muito acessíveis. Ainda mais acessíveis que a Maybelline, que a L'Oreal, que a Rimmel, etc. E que dentro destes produtos, como é a minha experiência, há produtos ótimos, a preços incríveis e que não são apenas para as tineiras. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu vou agora almoçar com os amigos, vou às compras. Tenho muitas coisas para vos fazer ainda o dia todo. E vou estar atenta a como é que isto resulta, como é que isto corre ao longo do dia. E quando o dia terminar, eu volto aqui para vos contar exatamente o que é que aconteceu e como é que está a minha maquilhagem. Para que vocês possam saber exatamente o que é que podem contar destes produtos com base na minha experiência e na minha pele. E nós vemos-nos daqui a umas horas. Olá, voltei. São mais ou menos 10 da noite. Almocei, estive a estar toda com uns amigos. Fui às compras, fui ao supermercado, voltei para casa, estive a arrumar, porque era absolutamente crucial na minha vida. Estive a fazer algumas alterações. No fundo, diria mesmo arrumações e não propriamente alterações. E agora são 10 da noite, mais coisa menos coisa. Eu queria falar convosco e mostrar-vos o resultado desta maquilhagem mega barata. E se durou ou não o dia todo. Eu posso vos dizer, em primeiro lugar, que tanto o primer como a base são um bocadinho oleosos e não vão resultar de todo em meninas com a pele oleosa. Poderão resultar muito bem em meninas que têm uma pele normal ou seca. Eu tive que recorrer algumas vezes ao meu Blow Terrazi para ir absorvendo alguma da oleosidade, principalmente na minha zona T. Eu não tenho propriamente a pele muito oleosa, tenho uma pele mista, mas principalmente agora que ainda está calor, uma base assim deste ano não resulta tão bem em mim quanto isso. mas ainda assim, e como base, eu diria que se manteve muito bem, eu não fiquei propriamente sem base, não tenho propriamente sítios sem base, ela aguentou-se bastante bem ao longo do dia com a ajuda do primer. o bronzeador também, blush também, não com a mesma duração que têm um conjunto de outras coisas, como a minha base da Lancome, com todas as outras coisas misturadas, a duração não é a mesma, mas para maquiagem, para produtos daquele valor eu diria que é espetacular. A máscara de pestanas foi o que mais me impressionou, a máscara de pestanas é ótima e custa R$ 2,99€, portanto é incrível e sim, é muito confortável. Não tive ao longo do dia uma única situação em que tivesse caído daqueles pózinhos de máscara de pestanas, de todo, já este eyeliner é translúcido, ele aguentou-se mas coitado, ele sempre foi meio translúcido, portanto, ele na realidade nunca teve assim muito cá, essa é a questão. O corretor de olheiras, e embora eu não tenha gostado muito, ou melhor, embora eu tenha achado que ele não era propriamente de uma grande cobertura, como o meu da Nars, nem de uma grande luminosidade. Misturado com o pó até correu muito bem e, se querem que vos diga, é assim, zero crease, completamente. Não há qualquer linha fina marcada de todo, aguentou-se lindamente, a pele está super lisinha, este corretor e este pó funcionaram muito bem, ou então o corretor é muito bom, ou é muito bom, não sei, os dois nos funcionaram muito bem. Não adorei que descobri ao longo do dia que este pó, este Brighten Up, tem brilho, como, por exemplo, o meu da Too Faced, daquela minha Cocoa Contour, mas o meu da minha Cocoa Contour é muito natural, é uma coisa tão discreta que, de facto, dá só luminosidade. E este, com luz artificial, não se nota propriamente, mas com luz de dia, luz natural, nota-se que tem mesmo um bocadinho de brilho. Não que seja uma coisa incomodativa, mas, para mim, é uma coisa mais para à noite e que eu vou utilizar mais à noite do que propriamente de dia, que lá estou um look um bocadinho mais natural. O batom, como podem ver, já era, tive que retocar algumas vezes, não durou muito como eu previa, aliás, durou a primeira bebida, basicamente, e o primeiro Gordon Up e depois foi à vida dele e não mais voltou, teve que ser retocado mesmo. Eu acho que, no geral, para o valor estamos a falar de 38€ de maquilhagem total. Aguentou-se muito bem, é muito boa, sem dúvida alguma. Há aqui produtos que eu vou continuar a usar. Há ótimos produtos nesta coleção e há muito mais produtos destas marcas que, de certeza, são boas opções. Não é só, de facto, uma maquilhagem para adolescentes, embora seja muito direcionada para elas, pelas embalagens, pelos preços, etc. É uma maquilhagem que, até, é bastante boa e que eu acho que toda a gente pode experimentar e pode usar porque há coisas que podem resultar para vocês a preços fantásticos. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, não se esqueçam e façam like. Não se vão embora sem subscrever este canal e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!